Eu vou tentar fazer esse oito aqui com uma pessoa na garupa. Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá? Olha. Será que vai dar, pessoal? Olha, pelo menos ali a gente fez. Vamos ver se vai dar certo aqui. Galera, não é que eu consegui. Quase que eu pus o pé no chão. Mas dessa vez deu certo. Olha. Já tem tempo que eu fiz a minha prova, né? Mas agora eu fiz. Tem gente que pergunta se pode usar a embreagem. Pode, viu, pessoal? Aqui não tem esse negócio de não poder usar a embreagem, não. A embreagem você pode usar, sim. Muitas das vezes a autoescola fica proibindo a pessoa de usar a embreagem. Quanto ao aluno, né? Quando tá fazendo as aulas. É por causa do seguinte. Porque é perigoso. Se a pessoa não souber. O que que acontece? A pessoa não tá bom na moto. Aí ele vai e solta de uma vez. Acontece isso aí. Só pra vocês terem uma ideia. Então vai acabar com a moto. Porque se ficar repetindo isso aí várias vezes. A moto vai e acaba, né? Estraga a embreagem da moto e tudo mais. O aluno pode cair e tudo mais. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Abração pra todos vocês. Motovlog Notícia. Motovlog Notícia.